Olá pessoas, tudo bem com vocês? Salve, salve, tchiu! Gente, o que a gente veio fazer aqui? Sim, mudança capilar. Eu já fiz a minha misturinha aqui, usei pó descolorante e água oxigenada pra fazer essa misturinha. E hoje a gente vai descolorir o cabelo pra tentar deixá-lo loiro pivete. Porém, quer dizer, um pouquinho mais claro, né? É o que acontece, eu pintei o meu cabelo com tinta, tinta mesmo, assim, sabe? A mônia e todas essas coisas. E aí, obviamente, o cabelo, ele demora muito mais pra descolorir quando ele tá com tinta do que quando ele tá só com tonalizante. Então, eu não sei se eu vou conseguir atingir esse loiro pivete. Preta Araújo, por que você está descolorindo de novo? Por que, teoricamente, vai ser a minha última vez descolorindo esse cabelo, gente? Pra quem ainda não sabe, sim, tô deixando o cabelo crescer, ó, ele já tá grande. Pra mim, ele tá grande, gente. Depois de um ano, mais de um ano, né, careca. Minha filha, isso aqui é enorme pra mim. Mas tá, tamo aí na missão. E eu tô numa outra missão, que é mostrar pra vocês um teado com o cabelo, que você faz um zig-zag e aí faz ondas, né? Waves, em inglês, é onda. Então, é isso aí que a gente tá tentando fazer no cabelo. Eu, depois de fazer tantas pesquisas, percebi que é mais fácil fazer waves quando o cabelo, ele tá com uma textura mais lisa. Eu vou descolorir o cabelo justamente pra ele dar uma alisada, sabe? O processo de descoloração, ele muda a estrutura do fio. Independente se o cabelo é crespo, se o cabelo é cacheado, se o cabelo é ondulado. Ele vai dar uma alterada. E aí, é isso que eu tô vazando. O que acontece é que eu já descolori o meu cabelo algumas vezes. Tipo, esse cabelo aqui, assim, especificamente. Então, ele por si só já tá bem fragilizado, principalmente nas pontas. E aí, eu vou tomar liberdade de ver se ele aguenta ou se ele cai, né? A gente vai descobrir isso no final desse vídeo. Gente, olha a cor que tá ficando esse cabelo. Tá ficando qualquer cor. Tá meio verde. Nossa Senhora. Será que vai dar certo? O cabelo, ele tá a qualquer nota, ó. Na raiz, ele tá já meio amarelinho, né? Mais pro cobre. Nas pontas, ele tá levemente esverdeado. Porque ele tinha alguns tonalizantes já dentro dele, né? Aí, eu fui, tá quentita. Aí, foi indo, né, gente? Agora, eu vou esperar, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutinhos. E volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Já vem. Gente, voltei. Será que tá focando? Não sei, gente. Ai, essa câmera, viu? Ó, meu cabelo. Mas ele ainda tá com o fundinho alaranjado, tão vendo? Então, eu vou deixar mais uns 10 minutinhos. E aí, eu vou enxaguar. E aí, eu volto pra mostrar como é que ficou pra vocês. Ai, meu Deus. Eu acho que vai ficar manchado. E é isso. Mas, depois a gente, qualquer coisa resolve. Já vem. Ok, talvez eu tenha exagerado nas gotinhas de violeta. Gente, o meu cabelo ficou lilás. Ó, o que que aconteceu? Gente, eu acho que essa câmera tá um pouco alta. O que que aconteceu? O meu cabelo, ele tava com dois tons, né? Na raiz, ele tava um pouquinho mais amarelado. E nas pontas, ele já tava claro. E aí, eu pensei assim, ah, eu vou fazer essa misturinha que eu mostrei aí pra vocês. E vou deixar só uns 3 minutinhos do cabelo, só pra dar aquela matizada legal, né? Só que o que que aconteceu? Eu fui olhar, né, depois de 3 minutos. E a raiz ainda tava completamente amarela. E as pontinhas já estavam mais claras, né? Quase roxos. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou deixar mais tempo e vou deixar meu cabelo roxinho. E aí, ele de longe tá bonito. Mas, de perto, não tá tanto. Ó, pra vocês verem de pertinho, as pontas até que tão bem pigmentadas, né? Ficaram lilás. E a raiz, ela ficou bem clara. Ela ficou praticamente branca, platinada, assim. Mas, em algumas partes, está um pouco amarelado. Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas a questão é, eu gostei. E agora eu já volto com as waves. Gente, voltei o cabelinho roxo. Ah, o áudio tá comprometido porque a bateria do gravador acabou. Então, a gente tá com o áudio só da câmera. Olha essas waves. Esse foi o vídeo pra você aprender definitivamente como não deixar o seu cabelo loiro pivete. Porque, obviamente, a gente tá com o cabelo roxo aqui. E todo manchado. Mas, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A Cebola tá lá me chamando. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.